Música Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal e no dia de hoje eu vou-vos falar sobre um livro de Nicholas Parks eu gosto bastante particularmente destes livros de Nicholas Parks e que tem um título bastante peculiar que é um sonho só nosso. Só o nome já me atrai para ler o livro e vou-vos ler aqui a sinopse relativamente rápido Houve um tempo em que Kobe Mills acreditou no seu futuro como músico, até ao dia em que uma tragédia deitou por terra todas as suas aspirações. Ocupado agora a gerir uma pequena Quintena Carolina do Norte nos Estados Unidos, é no impulso que aceita tocar num bar na Flórida buscando apenas uma breve pausa na dureza da vida real. Portanto, este foi um livro que foi adquirido em Viena do Castelo no shopping que fica mesmo ao lado da estação de comboios, ele pode ser adquirido em qualquer loja FNAC, Bertrand, etc. Ainda não o comecei a ler, é o livro seguinte que está na minha lista para ler ou ao que eu estou a ver, a ler atualmente. Por isso, se quiserem um livro, um romance, aconselho aqui, Nicholas Parks, um sonho só nosso. Devemos ter sonhos que são próprios, que podem ser partilhados, por exemplo, com uma pessoa, ou serem só vossos, ou partilhados lá estar com uma pessoa, serem de um casal, por exemplo, e vocês, se o têm, é possível que o consigam desenvolver e chegar até lá, basta fazerem tudo o que os permita chegar a esse resultado. Por esta semana ficamos então por aqui, vemos no próximo vídeo. Adeus!